Então vamos lá dançar o bolero com o Sandro. Boa tarde, Sandro. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo. Odontologia Estética. Cossipa. É cooperativa. É hiper. É pra você. E se integra a Surgical Science. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos vocês, telespectadores, desse público, desse programa maravilhoso. Por você, investindo em qualidade de vida. Vamos ensinar aqui os dois primeiros passos básicos do bolero, tá? O primeiro chama Vai e Vem, tá? Vamos lá? Sete, oito. Vai e Vem. E vem e volta. Vai e Vem. Estamos dançando bolero, tá? O ritmo romântico, com o passado, lento. Vai e Vem. Vem e volta. Ok? Vou colocar a música agora, com música é melhor. Com essa música maravilhosa, do Calbim Fechou. Tu. Vamos girando. Minha cabeça rodando, rodava mais que as casas. Eu perco comigo a fidelidade. Bom, assim como no forró, lá no samba e lá no sertanejo, nós ensinamos a base, que é o alicerce, e depois ensinamos, né, o movimento, que é o movimento de ligação. Ligando a sua base com infinitas figuras. Agora, aqui no bolero também. No bolero, nós vamos ensinar o cruzado, que vai ligar a base, que é Vai e Vem, com infinitas figuras. Vamos lá? Sete, oito. Abriu, cruzou. Observem que eu cruzei pela frente, e ela cruzou por trás. Agora, vamos abrir a outra lateral. Abriu, cruzou. Observem, ok? Sete, oito. Abriu, cruzou. Abriu, cruzou. Ou, pisa, pisa, cruza. Pisa, pisa, cruza. No ritmo seria, contra tempo, contra tempo. Contra tempo e contra tempo. Vamos agora juntar tudo isso com a base, tá? O Vai e Vem e o cruzado. Que aí nós já começamos uma sequência. Vamos lá? Já vamos começar no abraço. Agora vamos colocar a sequência, a música, no ritmo. Essa voz maravilhosa do Calbi Peixoto. Sete, sete, oito. Vem e volta. Vai e Vem. Prepara a transição. E... Voltei para o Vai e Vem. Vai e Vem. Vem e Vem. Vai e Vem. Prepara o cruzado. Voltei para o Vai e Vem. Vamos girando. Voltei para o Vai e Vem. Hoje eu vim perder o fator. E o uísque com o Guaraná. Olha o cruzado. E o uísque com o Guaraná. Infelizmente, chegamos ao final. Mas olha, pratiquem todos esses passos que nós ensinamos para vocês. Quanto mais você praticar, mais você chega à perfeição. E mais habilidade você adquire. Tá? Um beijo no coração de todos. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.